E aí aquarista, o vídeo de hoje vai ser o processo de montagem do meu novo aquário pra camarões, pra camarões neocaridina. Muitos de vocês já conhecem esse aquarinho aí de outros vídeos, né? Foi desativado um aquário cubo de 25cm, média aí 15,5 litros, foi desativado pra fazer esse aquário aí pra camarões. Anteriormente, né, era aquele aquário pra beta. E pra fazer a montagem desse aquarinho, a gente tem o apoio da Vazar Garden, que nos forneceu praticamente tudo, né, pra fazer a montagem desse aquário. Desde substrato fértil especial pra camarões, substrato inerte aí como areia de duna, como se fosse essa areia de duna, né? E substrato inerte de basalto, que vai dar um acabamento bem legal aí pro aquarinho. E além disso, também temos plantas fornecidas pela Vazar Garden. Eu tenho no lado direito, alternantera reinec, eu tenho musgo fleimimosa aí na pedra, microsório widelove aí no tronquinho, né? E equinodoros tenelos no lado esquerdo, como se fosse uma graminha, muito parecida com a sagitária subulata. A parte aí dos itens como iluminação, filtro e aquecedor com termostato, eu vou usar os que eu já tinha aí da montagem anterior, né? E além da Vazar Garden ter nos fornecido aí substrato, plantas, eu também vou usar o anticloro deles, que é um custo-benefício absurdo. Sem ml eu consigo tratar 900 litros de água. E além disso, né, posteriormente eu vou usar acelerador biológico e também fertilizante líquido. E o legal é que eles entregam pra todo o Brasil e durante esse vídeo, se tu se interessar pra algum produto deles aí, é só vir aqui na descrição desse vídeo que vai ter toda a informação de contato. E tu pode pedir aí, não importa aonde tu more. Bom, pra começar a montagem eu começo já utilizando aí o substrato fértil, tá? Não precisa passar por nenhum processo, não precisa ferver, pode colocar direto. Esse é um substrato fértil pra camarões. Ele tem a possibilidade, tu tem a possibilidade de colocar ele em contato com a coluna d'água, né? Sem colocar nada pra isolar, né? Existe um processo pra isso. Eu até vou deixar também aqui na descrição desse vídeo, caso, né, tu se interesse. Tu pode olhar esse vídeo depois pra ver como que tu faz pra deixar ele em contato com a coluna d'água, tá? Então eu vou colocar aí mais ou menos um quilo e meio de substrato fértil. Vou espalhar bem, deixando a parte traseira sempre ali do substrato mais alta. Pra dar aquela noção de perspectiva, né? Aquela profundidade quando a gente bate o olho. Sobre a altura do substrato, eu gosto de deixar ali no mínimo quatro dedos, tá? Plantas, tem algumas plantas aí que vão enraizar mais, vão ter mais raízes. Então é mais interessante ter uma maior altura de substrato. Mas na verdade é assim, o substrato é ruim quando tem pouco, né? Se tu ter substrato, né, de forma demasiada, não vai ser um problema pro teu aquário. Na verdade, até pelo contrário. Tu tem a possibilidade também, além de enraizar bem as plantas, tu tem a possibilidade de maior quantidade de bactérias dentro do teu aquário. E classifica-se num substrato também, né? Bom, aí nessa parte eu coloco a areia de duna, que ela funciona como se fosse ali um mini isolante, né? Entre o substrato fértil e a nossa última camada ali de substrato inerte, que vai ser basalto. Então só pra não acontecer ali de ter contato com a coluna d'água nesse momento, como a gente não fez o processo de adaptação do substrato, né? Eu vou colocar esse isolantezinho aí. Então falando aí de meio centímetro, tá? Coisa pouca. Além de dar aquela pequena isolação, ela vai ajudar também, essa areia vai ajudar com que as plantas enraizem melhor. Cara, e essa parte aí de fazer a montagem do aquário, eu não sei pra vocês aí, tu aquarista que tá há mais tempo, que já monta vários aquários, pra mim é uma das melhores partes, cara. Eu montaria aquário todo dia, né? Só montaria, assim. Eu acho a parte mais legal. Eu fico até de cara, meu. Algumas pessoas aí, muitas vezes é iniciante, né? Muitas vezes não. Ah, sei lá, cara. Tem gente que não é iniciante e também pensa assim. O cara quer ter um aquário e não quer ter trabalho, cara. Mas no hobby, na verdade, é isso. Na verdade, isso não é um trabalho, cara. É um prazer, né? Todo o processo, desde o... Da montagem, manutenção... Tudo faz parte do hobby, né, cara? Eu acho que o cara, quando ele fala assim, não, eu quero ter um aquário, mas não quero trabalho, na real, eu acho que ele não entendeu muito bem o que é o hobby, né? Porque isso faz parte aí do processo do hobby. Cara, pra mim não é um trabalho, cara. Isso é prazer, cara. Se eu pudesse, eu montaria um aquário todo dia. Aliás, se tu quiser que eu monte teu aquário aí, chama. Chama que a gente tá montando. Bom, e pra finalizar aí na parte do substrato, aí eu finalizo com... Na superfície aí com basalto, tá? E deixa eu lembrar de uma coisa, tá? Ó, é polêmico também isso aí. Basalto de verdade, cara. Se tu comprar basalto, basalto mesmo, ele não vai alterar o pH da tua água. O que acontece é o seguinte, às vezes tu vai aí e tu encontra algum fornecedor, ou o próprio... O cara da loja que pegou de um fornecedor, o cara não te dá um basalto verdadeiro. Às vezes é uma outra pedra, né, da mesma cor, ou às vezes tem outras pedras misturadas nesse, entre aspas, basalto aí. Porque o basalto de verdade, cara, ele não alcaliniza, não muda o pH da tua água. Então tem que ficar bem atento a isso, tá? Aí dou aquela compactada, né, pra finalizar aí a parte do substrato. O que acontece? Depois que a gente coloca água, né, muitas vezes fica ar dentro. Daí, depois que começa a sair o ar, começa a fazer bagunça, né? Então é bom dar sempre umas apertadas assim. Aí no total, em média, foi 3 kg de substrato, tá? Em média aí, 1,5 kg de substrato fértil, né? Mais 1,5 kg aí, se não me engano, de basalto. E eu acho que mais uns 500 gramas aí de areia. Então, uns 3,5 kg aí, eu acho que foi nessa montagem. Bom, e depois de colocar as camadas aí de substrato, né? Então é hora de fazer o plantio. Eu gosto de deixar a terra bem encharcada aí, né? Coloca aí o plástico pra não fazer bagunça na queda da água. Então eu coloco aí mais ou menos um centímetro acima do substrato pra facilitar o plantio, né? Porque daí se fixa melhor ali nas raízes e nas hastes aí que tu colocar nas plantas. Bem melhor do que fazer, por exemplo, no substrato que tá seco, né? Porque depois que tu coloca a água, o que acontece, cara? Desmorona tudo, as tuas plantas começam a flutuar e começa o que ele causa, né? Então é sempre interessante fazer essa parte aí de colocar um pouquinho da água, pelo menos. E o plástico aí sempre salvando o substrato, ó. Sem deixar furo. Então tá, eu começo aí colocando a alternantera reinec. Essa planta aí eu já fiz a... Já picotei ela, né? O que que eu fiz? Bem no nó dela, onde... Ela tem uns nós ali, né? Onde crescem as folhas. Normalmente crescem as raízes, né? Tu vê que se tiver muita intensidade de luz elas começam a crescer raízes no meio ali do caule. Então tu vai picotando ali, né? Nesses nós tu consegue fazer várias mudas. Que foi isso que eu fiz, né? Era uma planta bem mais comprida. Eu transformei assim, vamos pegar aí, exemplo. Duas, três hastes. Eu transformei em várias mudinhas. Vamos dizer que tenha dez, né? Em média, mudinhas. Como ela tem assim uma haste bem resistente tu não precisa usar nenhum item, nenhum utensílio aí pra tá colocando essa planta no substrato. É só pegar ali com a mão mesmo e fincar ali no substrato e ela fica tranquilamente. Ela é bem resistente aí nessa parte. E o plantio dela é bem fácil, tá? Aí nessa pedra eu amarrei com linha mesmo de costura o musgo é Flame Moss. Ele é diferente do de Java. O de Java é como se fosse um cabelo bagunçado, né? Imagina um cabelo que cresce bagunçado. É o musgo de Java. Esse aí já é um cabelo que cresce com gelzinho. Ele cresce pra cima na vertical, tá? Ele tem mais controle. E eu não coloquei no tronco porque se tu for observar eu coloquei a Microsorum Indelove no tronco. Eu achei que ficaria mais legal aí. É como se fizesse o tronco brotando, né? Então pra mim deu efeito mais legal. Vamos ver no desenvolvimento se eu tô certo, né? Mas eu acho que vai dar certo. Vai ficar legal. Sobre Akinodorus Tenellus, que essa plantinha é muito parecida com a Sagittarius Black, só que bem mais fina. O que que eu usei? Eu peguei essa pinça de tirar a sobrancelha mesmo. É bem pequenininha, tá? Essa planta é bem pequena. As mudinhas delas são pequenas, né? Então eu peguei uma pinça mesmo. Eu não tenho outro utensílio aqui pra usar. E foi bem tranquilo, cara. Coloca bem lá no fundo do substrato, abre a pinça ali e ela já fica fixa ali no substrato. Então algumas mudas aí. Como ela funciona muito parecida com a Sagittarius Subulata, dá aquelas hastes que vai seguindo pelo aquário todo, logo eu tomo o aquário inteiro, tá? Se tu observar as plantas aí, elas não são plantas de baixa exigência, né? Então, por exemplo, a Alternantera, ela é uma planta vermelha. Então se tu tiver ali ferro, se tu tiver uma boa iluminação e também um CO2, ela vai muito bem e a gente quer esse vermelho, né? Eu quero, né? Esse vermelho dela aqui nesse aquário. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar nesse aquarinho que tem essas plantas aí um pouquinho mais exigentes e já vou fazer ali, pra criar um conteúdo no canal também, vou fazer um CO2 caseiro ali, só que um pouco menor. Não vou usar a garrafa de 2 litros, tá? Pra esse aquarinho pequeno. Então já é uma forma aí de fazer um conteúdo pro canal a mais, né? E já vou colocar nesse aquário, já vou gravar todo o processo e vamos ver como é que vai ser o resultado, tá? Se eu tiver gravado já esse vídeo de como fazer o CO2 caseiro, quando tu estiver olhando esse vídeo, vai estar o card aqui em cima, né? Se não aparecer, porque eu ainda não gravei, tu tá vendo esse vídeo aí cedo. Então aí, como é que ficou as nossas plantas no aquário, ainda sem água, né? Elas estão tristes ainda, porque elas estão sendo manejadas, tá? É normal. Mas, né? Depois de alguns dias, né? Na adaptação dela, já começa a ficar bonita. Pra completar de água, né? O que eu fiz? Como não tenho mais espaço ali, não tem como colocar plástico, né? Então eu peguei esse copinho aí de vidro, onde eu vou jogando a água pra não fazer furo no aquário. E olha que legal, eu tive uma ideia, né? Como quem tem camarão aí vai me entender. Pra colocar o alimento do camarão, acho que eu vou usar esse copinho aí, que é um copinho bem baixo de vidro, né? Eu vou deixar ali na frente do aquário. Então vamos supor que eu coloque alguma ração, algum alimento que afunde, pra não ficar sujando o aquário inteiro, pra não ficar... Pra facilitar a limpeza também, não ter restos de matéria orgânica, eu vou colocar tudo aí dentro. Coloca ali o alimento, né? Fica ali preso ali nas bordas do copinho, não suja todo o aquário, né? E os camarão vão ali comer a ração, ou qualquer tipo de coisa que eu vou colocar ali pra eles. Eu acho que vai ficar legal, né? Ainda mais que eu divido, né? Fica meio clean. Então eu vou usar esse copinho aí, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Aí como o substrato deu uma diminuída aí na litragem do aquário, né? Vamos ter aí, eu acho que uns 12 litros. Aquário pequeno é bem mais difícil de manter do que aquário grande, né? Vocês estão ligados, né? Na parte aí de parâmetros e tudo mais. E como os camarões, né? Os neocaridinos, eles não precisam de uma água quente, o que eu vou fazer? Tá vindo inverno aí e no mínimo eu não vou deixar diminuir, né? Abaixo ali de 22 graus. Então eu vou deixar ali um termostato, tá? Na parte do filtro. Esse filtrinho aí é aquele filtrinho que eu já fiz a modificação, né? Como turbinar ele, eu já tenho um vídeo, vou deixar aí no card caso você não viu. Eu ainda, o que eu fiz? Pros camarões não entrarem pra dentro do filtro, eu peguei aquela esponjinha que vem junto, né? Quando tu compra o filtro, a esponjinha biológica, e coloquei ele na ponta, né? Só abri um talho ali com uma tesoura e botei na ponta pros camarões não entrarem. Uma coisa que eu tinha que falar, ó. Quando eu fiz aquela adaptação naquele vídeo, muitas pessoas falaram que a água tava passando por cima, na parte da direita. Só que o que acontece? É aquele negócio do bom senso, né? Cara, se tu for usar na vazão total, vai acontecer isso. E o que acontece? Tem mais midis ali, né? Então, esse filtrinho aí é pra um aquário pequeno, cara. Eu não vou usar a vazão total. E outra, a quantidade de perlão que tu bota lá de esquerdo, onde eu tô colocando agora, se tu botar muito perlão e deixar denso, a água vai passar, né? Vai demorar, vai demorar não, vai dificultar a passagem da água ali. Então, não vai acontecer da água passar por cima das outras mídias, cara. Então, tem que ficar atento a isso também. Se caso depois eu ver que precise mudar essa esponja aí pra um perlão, por exemplo, daí a gente vê, né? Mas tudo é questão de observação, né? Beleza, aí vamos acionar o filtro. Vamos colocar aquela aguinha dentro dele, né? Pra não ficar esquentando ali a nossa bobina, né? A ponto de ficar tão quente a ponto de queimar, né? Sempre importante. E aí está, em pleno funcionamento, o sistema do aquário. Esse aquário, cara, ele vai ciclar. Então, todo o processo aí eu vou compartilhar com vocês. E tu vê que, apesar das plantas não estarem adaptadas ainda, até que ficou legal, né? Eu achei que ficou legal. E eu vou compartilhando com vocês aí lá no Instagram, tá? E toda a informação aí de produtos que eu usei vão estar aqui na descrição desse vídeo. Se tu se interessou por algum produto, alguma coisa e gostou e quer estar na tua casa, desce o vídeo aí um pouquinho e tu vai achar os links aí na descrição. E o resto, né? Todas as, como é que eu vou dizer, atualizações vão estar lá no Instagram. Então, siga lá no Instagram, que sempre tem atualizações lá nos stories. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a montagem. Se gostou aí, deixa um like pra ajudar. E até o próximo vídeo.